Uma iniciativa da Embratur vai divulgar os destinos brasileiros nas paradas de ônibus de Lisboa. É o Brasil nas ruas de Portugal. Um pouquinho de Brasil além mar, os sons e imagens do país invadiram as ruas de Portugal. É a campanha da Embratur do governo federal, o Brasil te chama, celebre a vida aqui. As peças publicitárias com fotos dos principais destinos turísticos do Brasil chegaram às paradas de ônibus das avenidas de Lisboa para atrair mais turistas. E com uma novidade, enquanto observam as imagens de cinco segmentos do turismo brasileiro, sol e praia, esportes, negócios e eventos, ecoturismo e cultura, os portugueses podem acionar um sistema de som para ouvir música popular brasileira. Dez canções no típico batuque brasileiro e na língua que eles melhor compreendem, o português. De acordo com a Embratur, em 2010, o Brasil recebeu mais de 189 mil turistas portugueses, número que coloca o país europeu na nona posição entre os que mais enviam turistas para o Brasil.